Cara, minha vida é muito difícil, eu sofro tanto, minha nossa senhora, eu tô tão triste e bravo e indignado e revoltes, eu tô muito revoltes, não poderia estar mais revoltes do que eu estou nesse momento. E minha vida é uma desgraça, cara, é muito triste, muito triste ser um menininho de 13 anos na internet, muito triste ter 15 aninhos, estudar no ensino médio numa escola particular, onde meu pai paga tudo. É muito triste, ai que ódio, que a empregada não fez a comida, a carne e lavou a louça, vou ter que comer linguiça e frango de ontem e tomar refrigerante em copo de plástico, meu Deus cara, eu super te entendo, man, eu super te entendo, eu disse pra empregada que quando eu acordasse eu ia tomar café da manhã com cuscuz, ai quando eu acordei ela não deixou nada pronto e eu tive que ir pro tribunal com fome, ai, ai é muito difícil, eu não sei fritar um ovo. E a minha empregada, inútil, aquela desgraça, não fez meu cuscuz, agora eu tenho que passar fome, agora eu tô numa situação miserável de passar fome. Teve um dia que o filho dela de 7 anos veio aqui e comeu da nossa comida, minha nossa, uma criança de 7 anos se alimentou na minha casa, o dinheiro dos meus pais. Minha vida é muito difícil, como é difícil. Nossa, a comida é como se a gente tivesse comprado a comida. E ainda botou os pés na piscina pra refrescar, já tô há duas semanas sem tomar banho de piscina. Eu teria feito a mesma coisa, manda alguém trocar a água urgente. Urgente, por favor. Isso é tão difícil, cara, minha vida é tão difícil. Estou sendo atacado por essa besteira. Mas já falei com meu pai por telefone e disse que isso foi a gota d'água pra mim, que eu tô quase no morar com a minha tia, porque ninguém está me levando a sério. Ele disse que vai conversar com a funcionária e se ela não entrar na linha é rua. Tá brincando, cara. Pera, eu não entendi. O pai dele tá puto com ele ou com a funcionária? O cara vai demitir a mulher, o cara vai fazer o pai demitir a mulher porque ele é um filho da puta que não sabe fritar a porra de um ovo pra comer, lavar um copo. Como é que não sabe lavar um copo, moleque do caralho?